No Brasil inteiro está esparramado, até no jornal foi anunciado E a minha dupla é campeã do estado, e no cururu somos respeitados Pra cantar moda de viola, creio ser do seu agrado As modas que eu canto, eu mesmo invento, sou moda pesada e de fundamento Quanto moda alegre de sentimento, traz de chamar de oleiro no tempo Faço moda de elogio, se é que tem merecimento Tem certos violeiros, que vivem dizendo, dizem que é campeão Mas não está sabendo, já subiu a escada, já está descendo Vai dar um acordo, fica tremendo Ouvintes, Deus liga o rádio Pra não ouvir os dois sofrendo Eu fiz essa moda, de caso pensado Pra mortar com alguns, que estão enterrados Nem o rei de agora e os do passado, não vê que seus dias estão contados Passou de cinquenta anos Cadê seu papo furado?